É, o governo briga com a realidade constantemente, não é? Há pouco tempo o Banco Central publicou relatório mostrando as dificuldades econômicas do nosso país e o nosso governo também contestou, o Banco Central americano. Agora, novamente, o nosso governo vem discordar de avaliação externa, que é insuspeita. Não é a oposição no Brasil que está fazendo avaliação da incompetência do governo, da sua inconsistência administrativa, da ausência de reformas, que vai acumulando mazelas e provocando, evidentemente, gargalos insuperáveis. Nós estamos alertando o governo brasileiro há bom tempo de que está se construindo uma bomba relógio com efeito retardado. E falta só mais um passo para o país ficar numa situação em que não se recomendará mais investimentos aqui. Isso é muito ruim para o nosso desenvolvimento.